Música Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias cabais sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. O agro não mata, Júlio. O agro é pop, o agro é pop, é tech, é tudo. Isso não é dito na mídia tradicional mesmo. Isso é dito, essa frasezinha é dita na mídia tradicional. Ah, o agro é pop. É? Sim, é o motezinho da Globo, assim. Pelo menos que eu namorava aí tinha, de vez em quando eles botam o agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Mas o agro é liberdade, mas isso a Globo não fala, o agro é liberdade. Isso é verdade, isso é verdade. Então, no episódio de hoje com o Antônio da Luz, a gente falou sobre o relacionamento entre Estado e agro, como funciona o mercado agrícola, a representatividade do agro na economia brasileira. Todos os temas muito pertinentes para entender de fato como é que funciona esse setor que sobrevive e cresce no Brasil, ao contrário do resto do país. Então, vale escutar. Antônio da Luz é economista formado pela URGS, mestre em economia pela URGS também e doutor em economia de desenvolvimento pela PUC do Rio Grande do Sul. Atua como economista-chefe do sistema Farsu e CEO da Agromoney, assessoria econômica. Atua também como professor de pós-graduação. Quero empreender. Tem uma empresa? Procure a DBI Contabilidade, a contabilidade que nos apoia e que é a nossa contabilidade. Ela descomplica a sua vida junto ao Estado com 25 anos de experiência, mais de 300 clientes. Eles podem tirar aquela dúvida, ajudar você a estabelecer o seu negócio ou a levar o seu negócio para eles vindo da outra contabilidade. Então, se querem tirar alguma dúvida, conversar com eles sem compromisso, chamem eles no contato arroba dbicontabilidade.com.br no e-mail, né? Ou no Instagram arroba dbicontabilidade. E caso você se torne cliente deles, vocês têm 4 meses de isenção de honorários se falarem que vieram pelo TAPA. Tem que falar para eles. E também eles vão dar a abertura gratuita da sua empresa, dos honorários de abertura gratuita da sua empresa. Eles não vão cobrar se vocês vierem pelo TAPA. Então, procure-os. E se você quiser contribuir para a liberdade, eu vou dizer o que você tem que fazer. Entre em tabadamãoinvisível.com.br barra comunidade, faça sua contribuição mensal. É simplesinho, clica no link, bota seu cartão de crédito e vai ser um pinguizinho por mês ali. Nunca mais vai ver, nunca mais precisar de nenhuma burocracia. Você contribuindo para o TAPA, você vai estar contribuindo para a liberdade do Brasil. Além disso, você vai receber no seu e-mail um link para entrar no nosso Discord. Lá onde a gente passa a semana conversando com os membros da nossa comunidade sobre os mais diversos temas. Inclusive, tem uma abinha sobre o mundo agro lá, né? Que a gente fala sobre as coisas barbaridades que acontecem no mundo agro-brasileiro. Mas as coisas boas também que acontecem. Então, entre lá, entre na nossa comunidade, mas se você não quiser entrar na nossa comunidade, a sua contribuição já ajuda bastante para a liberdade no Brasil. Tabadamãoinvisível.com.br barra comunidade. Tem no descritivo do episódio também. Assim como tem as notas do episódio, estão no descritivo. Vocês podem entrar ali e ir direto no nosso site, onde tem o link no descritivo. E tem todas as referências citadas, tanto pelo Antônio no dia de hoje, como links que a gente cita, episódios citados e os livros indicados também. E, por fim, nos ajude a crescer o nosso Instagram para a gente conseguir convidados maiores ainda. Então, se você não nos segue no Instagram ou não tem, ou não indicou o Instagram do Tapa para seguir, tem muito conteúdo legal lá. Tem nas outras redes sociais também. Mas indique o Tapa através do nosso Instagram para seus amigos. Compartilhe material lá que nos ajuda. Era isso, então, né? Bora para o episódio, Fux. Antônio Dalu, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Valeu por ter aceitado o nosso convite, cara. Imagina, Júlio. Prazer estar contigo, com o Paulo Fux. Eu hoje estou muito feliz aqui estar do outro lado do podcast. Geralmente eu estou do lado do ouvinte. Hoje eu estou aqui do lado de quem tem prazer e alegria de estar aqui conversando com vocês. Então, muito obrigado pelo convite. Valeu, cara. Valeu. É uma honra saber que a nossa audiência é qualificada. Mas eu também estou muito feliz por falar dessa pauta, que é uma pauta muito importante para mim. Eu acho que eu falei no episódio 1 do Tapa. Hoje é o episódio 200 e tanto já. 250, 260, já deve ser esse, né, Fux? É, por aí. Por aí, né? E lá no episódio 1 que a gente contou da nossa vida, né, Fux? Que eu sou técnico em pecuária, formado por uma escola agrícola no interior do Rio Grande do Sul. E atuei nessa profissão somente pra fazer o estágio e ter o diploma e nunca atuei mais nela. Mas é algo que foi muito importante na minha vida. E tem aquelas lembranças boas sobre isso, assim, né? Sobre o campo, né? Sobre o que o campo produz, o que o campo traz pra sociedade como um todo. Falando o campo como um todo aqui, né? E isso me conecta com uma coisa bastante importante que foi o início que eu tive na minha carreira de ver a produtividade sendo feita no campo, assim. A produção sendo feita no campo. O meu estágio técnico foi numa granja de suínos, numa empresa que eu acabei de ficar sabendo que quebrou. A Langiru, em Teutônia. Ela pediu a recuperação judicial. E lá eu vi pela primeira vez na minha vida indicadores de gestão, assim. Quantos leitões dão uma porca dá? Quantos quilos o leitão chega em até tantos dias? Era espetacular, um desencadeamento de indicadores, assim. E me mostrou a tecnicidade pra se gerar resultado, né? Pela primeira vez. Depois que eu fui entrar na administração e ir pra gestão finanças, né? Júlio, desculpa a pergunta. Ela é super indelicada, super indelicada. Mas como você não é uma moça, eu posso fazer também. Mas quanto tempo isso? Isso foi em 2004. Cara, esquece. Tudo aquilo que você viu não tem nada mais a ver com aquilo. Não existe mais nada daquilo? Não, nada, nada. Hoje tá infinitamente mais complexo e mais tecnificado. Se a tua memória de tecnicidade já te espanta, te dizer o negócio hoje, cara, é outro mundo. Essa era a pergunta que eu quero fazer pra ti, assim. Mas não como tá hoje. Mas eu quero saber se os outros setores do campo também são assim. Mas primeiro, conta pro pessoal aí quem é você. Por que você entende do campo tão bem? Bom, eu sou economista, né? Sou economista formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também fiz mestrado e fiz meu doutorado na PUC. Aprendeu o keynesianismo, né? De cabo a rabo, assim. Eu aprendi keynesianismo. Na URCS, inclusive, eu tive uma cadeira de Marx, que era, sem dúvida, uma das cadeiras mais difíceis do curso. Primeiro, porque ler Marx não é mole, né? Não dá um incentivo. Agora, e o segundo lugar, professor, eu me lembro que ele cobrava, não tinha recuperação. Disciplina, começa que era um erro, né? Porque o nome da disciplina era Economia Política. Mas, casualmente, só tinha Marx. E isso era um questionamento que eu fazia. Não, se é Economia Política, por que é só Marx? Não, é porque é. E, assim, ó, e não reclama muito, porque aqui não tem recuperação e você tá perdendo o tempo da aula. Então, se você não lia Marx, você não passava. Então, o que nós fazíamos, né? Pô, eu vou ler Marx e vou me dedicar a tentar entender o que ele tá, as propostas, enfim, com a profundidade pra passar na prova, por uma razão utilitarista. Senão, ano, semestre que vem, eu tô aqui de novo. Então, vamos resolver logo essa parada. Então, eu aprendi, sim, infelizmente, usei um bom tempo da minha vida estudando essas coisas. Mas isso apenas reforçou o meu desejo de estudar mais os austríacos, os americanos e assim por diante. E formar um pensamento intelectual como um economista liberal que sou. E isso me ajudou muito na minha trajetória no agronegócio. Eu trabalho na Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, sou economista-chefe, que é a federação mais antiga do país de agricultura. Ela tem 96 anos. E eu, desde 2008, sou economista-chefe aqui. Então, já tenho uma longa trajetória. E tem algumas coisas que eu tenho um certo orgulho na minha vida. Eu não tenho muitos lugares pra dividir esse orgulho, porque as pessoas não vão entender, mas aqui a audiência vai entender com certeza. Cara, eu tenho orgulho, assim, de dizer que eu ajudei. Não foi o que fiz, evidentemente. Mas eu ajudei muito pra fazer com que os produtores gaúchos, que as grandes lideranças, que a federação, ela não defendesse mais coisas esdrúxulas como preço mínimo. Eu não tenho dúvida que isso eu tive um papel fundamental. Preço mínimo, quando eu comecei meu trabalho, era o básico. Nossa, isso era... Se a federação não pleiteasse preço mínimo, ela não servia pra nada. Outros tipos de intervenções nos preços, do tipo compras do governo federal, programas de escoamento de produção, o papel da Conab na regulação do mercado. Todas essas coisas, as pessoas entendiam isso como algo necessário. E, ao longo do tempo, eu consegui mostrar que isso é um pouquinho pior do que um câncer, porque câncer tem cura. Essas coisas não têm cura, elas vão ser erradas sempre. Nunca vai funcionar esse negócio. Então, e nós fomos progredindo nesse processo de liberalização do pensamento, de querer menos o Estado. entender que o Estado não é um elemento positivo no negócio, ele é um elemento negativo. Então, eu acho que a minha principal forma de me apresentar seria essa. Um economista liberal que conseguiu levar para o setor mais liberal... Vamos falar disso, com certeza. Mas o agro é, de longe, o setor mais liberal da economia brasileira. E acho que, de alguma forma, eu contribuí com esse processo. Pois é, Antônio, eu te conheci lendo alguma coluna tua, algum artigo, eu não me lembro, enfim, alguma coisa do campo, aqui do Rio Grande do Sul. E eu pensei assim, meu Deus, existe um economista pró-liberdade escrevendo para a agricultura brasileira? É tipo, eu nunca imaginaria... Sem perder o emprego. Sem perder o emprego. E daí eu vi, pô, na Farsul ainda, que para quem não é do Estado, é uma organização muito representativa aqui no meio agrícola do Estado. Então, eu pensei, esse cara é diferenciado. Enfim, ao longo dos anos, fui acompanhando tuas colunas. E eu tenho várias coisas que eu quero conversar contigo, e várias coisas que eu vi ao prospectar clientes do meio rural ao longo de vários anos. Mas vamos começar, então, antes, que se tu puder explicar para nós por que a tua tese está correta. E daí vamos ver se a gente acha furo de que o agro é o meio mais liberal do meio empresarial brasileiro. Vamos lá, então. Em primeiro lugar, eu acho que o Estado, ele tem um papel fundamental com o agronegócio brasileiro, na história do agronegócio brasileiro. Ele é... Eu diria que o Estado é o grande protagonista do agronegócio brasileiro. Da seguinte forma, quando o Estado, ele conduzia o agronegócio, ele levava o agronegócio no colo, ele carregava, quando nós olhávamos os passos na areia lá, nós enxergávamos os pés do Estado e não enxergávamos o do agro, porque ele estava sendo carregado no colo, o agro era um atraso desgraçado. O Brasil era um país que tinha todas as condições do mundo para assumir o protagonismo que ele assume hoje. Hoje, o Brasil, ele é muito mais relevante do que as pessoas imaginam. Vamos tratar desse assunto mais para frente. Agora, respondendo a sua pergunta. Quando nós olhávamos lá, a década de 50, 60, 70, 80, 90, o Brasil já poderia ter sido uma grande potência do agro. E não era, porque nós éramos mega incompetentes. E por que nós éramos mega incompetentes? Porque nós tínhamos um Estado para nos orientar, para dizer o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer. Só que o Estado, ele cansou do agro. Isso aconteceu lá no Collor. No Collor, foi quando o Estado começou a cansar do agro. E o Fernando Henrique não gostava do agro, porque ele tinha lá as teses deles, de questão de reforma agrária, aqueles livros lá que ele disse depois que era para esquecer que ele tinha escrito. Pois é, mas aqueles livros lá, ele deixava muito claro lá, a própria esposa dele, foi uma grande intelectual brasileira, e que também tratou em alto nível acadêmico esses temas. Então, claramente, havia ali um entendimento de que o agro era um atraso. Até eu concordo com eles, mas o modelo que eles estavam propondo era mais atrasado ainda. E, então, o Estado começou a abandonar o agro, a sua própria sorte. E ele começou a focar na indústria. Eu já nem preciso dizer o que aconteceu. O agronegócio, a partir desse abandono, foi um momento bem difícil. Como é que aconteceu esse abandono? Em termos práticos. Em primeiro lugar, o governo vai lá, assina o acordo do Mercosul. Isso é década de 90, perdão? Década de 90, 1991. O governo vai lá, o governo brasileiro, junto com Argentina, Uruguai e Paraguai, criam o Mercosul. O Mercosul foi para os produtores da época, que estavam acostumados com o apoio do Estado, foi muito difícil. Porque a Argentina e o Uruguai eram muito mais competentes que os produtores brasileiros, e conseguiam produzir melhor, com produtividades mais elevadas, com um nível de tecnologia mais elevado e com um custo mais baixo. Porque dentre as suas vantagens, que eles tinham, uma delas era poder importar mais livremente os seus insumos. Então, eles chegavam aqui bem mais barato. Então, a primeira coisa que aconteceu foi o seguinte, o mercado brasileiro foi inundado por produtos do Mercosul alimentares. Então, os produtores brasileiros começaram a tomar um pau dentro de casa. Parecia assim Brasil e Alemanha na Copa do Brasil, sabe? Estava 7 a 1 para eles. E o produtor começou a quebrar. O agro brasileiro começou a quebrar com esse processo. Ele começou a quebrar, quebrar, muita gente quebrando, muita gente saindo do processo. A inflação no Brasil ainda não estava organizada. Só que esse processo trouxe também uma depuração. Porque muita gente retardou um início do processo de tecnificação do agronegócio. Porque a vida era muito fácil. Eu não tinha um incentivo a competir. Logo, eu não tinha por que sair da minha zona de conforto. Então, nós tínhamos um agro nos Estados Unidos que parecia de outro planeta para nós. Só que muitas pessoas entenderam o processo. E batalharam para se manter. E o que elas fizeram? Elas começaram a investir. Então, não, para aí, deixa eu ver como é que funciona esse negócio aqui. Deixa eu ir lá. Então, deixa eu ir lá ver como é que esses caras fazem. Muitos se organizaram para trancar ponte. Isso aconteceu. Movimentos de produtores para trancar a entrada do produto importado. Outros pegavam um avião, passavam por cima do movimento, ia lá vendo a lavoura do cara que estava vendendo para cá muito uma barra. O que o cara fazia? Aí ele começou a aprender. Não, espera aí, só um minutinho. Tem essa tecnologia, tem essa outra, tem isso, tem aquilo. E aí o cara começou a se desenvolver e desenvolver os seus negócios. E ele começou, então, a inserir processos produtivos diferentes em tecnologias diferentes. Com isso, começou a crescer de maneira muito forte as indústrias fornecedoras no Brasil. Isso é algo que eu quero falar mais lá para frente, porque tem gente que acha que o agronegócio é a fazenda. O agronegócio, o que menos ele é a fazenda. Tem gente que acha que o agronegócio é uma coisa que compete com a indústria. Não, o agronegócio gera indústria. E nós vimos muito isso. O pessoal começou a demandar mais tecnologia e começou a surgir no Brasil o mercado da tecnologia que não tinha. E o Rio Grande do Sul, ele foi muito forte nesse processo. Paralelamente a isso, começaram a ter pesquisas. E aí sim, eu acho que o Estado teve algum tipo de participação que a Embrapa, ela fez pesquisas de alto nível. Isso é inegável. Ela fez pesquisas para que o Centro-Oeste brasileiro, que tinha um solo inadequado para a produção agrícola, ele pudesse ser corrigido de modo a ser o que ele é hoje. Mas não foi só... Mas a gente fala muito da Embrapa, porque nós adoramos o Estado, nós somos pendurados do Estado, nós temos que falar bem do Estado. Mas não foi só a Embrapa. Só para... Fala o que é a Embrapa, porque muita gente eu acho que não conhece. Claro, bem lembrado, Fux. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. E é uma estatal de pesquisa. Só que um monte de universidades públicas também, outras tantas, privadas, e sobretudo empresas privadas, nacionais e multinacionais, fizeram um monte de pesquisas que entregaram o que nós temos hoje. Então a gente fala muito na Embrapa, porque não tenho dúvida que ela foi importante, mas parece que ela fez sozinha. Não, ela não fez sozinha. Ela teve uma contribuição muito grande do mundo privado e das universidades públicas e privadas. Então, mas voltando ao ponto, o que começou a acontecer? O cara começou a ver que, não, mas peraí, mas eu posso fazer isso aqui também. Eu consigo competir. Eu vou melhorar. E o cara começou a investir numa máquina melhor, começou a se endividar investindo, mas foi indo, foi melhorando o seu maquinário, foi melhorando os seus pacotes tecnológicos. E aí, daqui a pouco, esse cara, ele se deu conta que ele conseguia competir. E aí começou a ganhar o mercado interno. Aí veio o Plano Real. Quando veio o Plano Real, foi um momento complicado, porque esse pessoal todo acordou, deitou devendo cem e acordou devendo mil. E isso levou uma outra onda de quebradeira, mas não foi só no agro, isso foi no Brasil inteiro. Mudanças de planos econômicos, eles dão uma chacoalhada na árvore e nem todos os frutos se seguram. Então foi um outro processo que daí o pessoal teve que aprender a lidar. E depois, mais pra frente, o pessoal começou a ver assim, não, mas peraí, mas eu agora estou conseguindo fazer melhor que os uruguais, eu estou conseguindo fazer melhor que os argentinos. Mas eu ainda estou muito longe dos americanos, eu estou muito longe dos europeus. E aí, então, começaram a sair missões do Brasil para visitar lavouras nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, na Itália, para entender o que aqueles caras faziam em termos tecnológicos. E aí, então, nós começamos a importar coisas, importar técnicas, processos, produtos que começaram a rampar a produtividade no Brasil. E, consequentemente, a própria indústria que fornece, ela começou a ver, não, ou eu vou lá comprar desses caras, ou eu acompanho tecnologicamente o que esses caras estão querendo, ou eles vão trazer tudo de fora. Então, a nossa indústria também começou a melhorar aqui dentro. Agora, é importante dizer que o produto que vem da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, enfim, do Mercosul, desde aquela época, ele entra com vantagens tributárias. É mais barato para uma indústria no Brasil, comprar um produto que vem do Uruguai, da Argentina ou do Paraguai, e processá-lo e mandar para outro estado, porque a alíquota interestadual, por conta da lei dos portos, ela dá uma vantagem para o cara para ele importar. Então, ou seja, o agro-brasileiro não tem vantagem tributária nem dentro do seu país. que, de certo modo, pode ter sido desafiador, mas o cara começou a ver o seguinte, não, eu tenho que vencer. Então, o agro-primeiro ganhou o jogo dentro de casa, virou o jogo, estava 7x1 e nós viramos o jogo. Ganhamos o mercado interno. Hoje, é muito difícil, mas muito difícil alguém exportar produtos alimentícios para o Brasil. Exporta aquelas coisas mais específicas, uma determinada massa que tem na Itália para alta gastronomia. Não, não, lógico, isso é óbvio. Mas estou dizendo o grosso da alimentação, ela, os pessoas não têm nem interesse porque a gente produz tão mais barato que não vale a pena. E nós começamos a conquistar mercados lá fora e hoje nós temos 190 países para os quais nós vendemos e o Brasil se tornou o maior, o maior exportador líquido de alimentos do mundo. Conheça a nossa nova patrocinadora a Capital Upgrade. A Capital Upgrade é uma empresa que nasceu para ser um celeiro de empreendedores e empresas de sucesso, contribuindo para um Brasil melhor, gerando riqueza e trazendo abundância para a população. Contando com programas e eventos criados para trazer desenvolvimento empresarial e produtividade através da governança, gestão de qualidade, acompanhamento financeiro e até atração de investimentos, a Capital Upgrade já impactou mais de 18 mil empresários e gestores por todo o país. Visite tapadamoinvisível.com.br barra capital ou use o QR Code que está aparecendo aqui embaixo e conheça as soluções. Voltamos ao episódio. Bastante conteúdo e vamos dar uma desmembrada nele. Primeiro, um parêntese que eu achei bem interessante que o Mercosul, ao abrir as fronteiras, ele forçou um ganho de competitividade para a sobrevivência da indústria, da indústria, não, desculpa, do agro. E isso, ao meu ver, mostra aquela clássica da economia que a gente aprende, que justamente não ter tarifas, não ter, enfim, porteiras fechadas, fronteiras fechadas, é uma das coisas que mais gera desenvolvimento e crescimento econômico que o Brasil é um mega fechado. Mas aí, tu falou que é mais barato o cara produzir, tipo, ele tem mais facilidade de trazer produto para o Brasil do que internamente de vender. mas a carga tributária no agro não é extremamente baixa aqui no Brasil? Quanto exatamente está sendo pago hoje de tributos? Esse é um ponto interessante, Fux, porque esse é um mito comum. O agronegócio é envolto em um monte de mitos e hoje nós vamos tentar desvendar alguns deles. O primeiro ponto eu acho que está bastante claro, a abertura econômica foi muito danosa para os produtores da década de 90, mas foi ela que fez o agro ser o que ele é hoje. Porque se não tivesse ocorrido aquela abertura econômica, o incentivo era para se manter naquela zona de conforto que havia. Então, a abertura econômica foi um dos pontos importantes. Que o Estado simplesmente abra as fronteiras e dane-se. Abandonou o agro à própria sorte foi a melhor coisa que ele fez. A outra coisa importante que o Estado fez pelo agronegócio foi parar de financiá-lo. Que esse eu tenho certeza que vai ser um ponto que vocês vão querer discutir. Ah, mas é o Estado financia o agro. Vamos discutir esse assunto mais para frente. Mas vamos pegar o seu ponto da carga tributária. Hoje, primeiro deixa eu ser mais específico quanto ao que... Vamos pegar como exemplo o Rio Grande do Sul. A gente sempre tem que pegar um lugar para começar porque o nosso sistema tributário é um caos e a gente tem partido um ponto de partida infelizmente. No Rio Grande do Sul, imagina uma indústria qualquer. Se ela comprar um produto matéria-prima vindo do Uruguai, Argentina ao Paraguai, do Mercosul, ela vai industrializar, vai processar de algum modo e quando passar da fronteira do Rio Grande do Sul vai ter uma alíquota interestadual de CMS. essa alíquota interestadual de CMS ela é menor por causa da lei dos portos, que foi uma lei criada em 2013, se não me falo a memória, para acabar com a competição nos portos, deixou as alíquotas interestaduais iguais no Brasil inteiro. O problema é que o produto nacional ele sai com uma tarifa de 7% a 12%. então o produto nacional termina tendo uma alíquota interestadual maior do que o produto importado, então nós damos uma vantagem para o cara importar. Então, só que as questões do frete terminam, como a gente é muito competente em termos de produção, não vale a pena porque o frete não vai compensar, o cara termina comprando o produto nacional porque ele é mais barato. Nas questões tributárias também é importante nós dizer o seguinte, quando se olha para o agronegócio e diz assim, ah, o agronegócio ele não paga impostos. Isso é a coisa que eu mais ouço na vida. O agronegócio, o sucesso dele, o pessoal da esquerda adora dizer isso, é porque o agro não paga imposto. Não, não paga imposto. Então tá, vamos lá. O fertilizante paga imposto. Todo fertilizante que é comprado ele paga imposto. Ele paga imposto em saídas internas quanto saídas interestaduais. Os defensivos agrícolas eles pagam impostos. E tem uma DIN do do PSOL que foi colocada em 2020 no Supremo que caiu na mão do ministro Fachin que para surpresa de zero em cada 210 milhões de brasileiros acolheu na hora assim, tempo recorde assim, acolheu a DIN do PSOL para supertaxar os defensivos no Brasil. Tá um a um a votação. O ministro Gilmar Mendes pediu vistas, depois ele votou contra, então a um a chance de perder é iminente, por razões óbvias que vocês estão toda hora aqui por outros exemplos discutindo no podcast. Se paga PIS, COFIN, CMS, todas essas coisas se tem. Todos os combustíveis eles estão carregados de impostos. Olha o diesel, não se faz agronegócio, agricultura sem diesel e o diesel se paga todos os impostos como qualquer outro consumidor. Todas as peças de máquinas e hoje o custo de manutenção um dos custos mais altos porque as máquinas ou qualquer colheitadeira custa 3 milhões de reais. Eu costumo dizer, Fux e Júlio, eu faço esse desafio já faz vários anos, eu ainda não consegui achar alguém que derrube a minha tese. Pega uma indústria média e pega uma fazenda média e calcula a intensidade de capital do uma e o outro vai ver se a fazenda não tem mais capital em máquinas do que uma média de uma indústria. Mas assim, é líquido e certo. O preço daquelas máquinas é uma coisa absurda e hoje uma fazenda é uma indústria. É uma indústria a céu aberto. Então, todas essas máquinas elas são tributadas. Todas as peças dessas máquinas são tributadas. Até depois eu posso passar para vocês, para vocês deixarem lá no link um material que eu tenho de todo o custo de produção, o que incide de impostos em cada ponto. E todos esses impostos que são pagos no custo de produção, o produtor recebe zero de crédito. Zero. um industriário quando ele compra seus insumos ele não consegue fazer um débito e crédito perfeito por conta desse CMS que é uma droga. Agora, uma parte do crédito pelo menos ele consegue se acreditar. O produtor não recebe nada porque o produtor está fora do sistema de débito e crédito de todos os tributos no Brasil. então nós calculamos que no custo de produção haja uma incidência entre 15% e 25% de impostos para produzir. O que todo mundo sabe que pagar imposto para produzir, pagar imposto para exportar é uma burrice de proporções bíblicas. tem três coisas que não se pode tributar jamais. Produção, exportação e investimento porque as três diminuem a atividade econômica. Então, eu posso tributar o consumo, posso tributar a renda, agora produção, investimento e exportação não se tributa. Só a Argentina que faz essas coisas e dá para ver o jeito, o que acontece com isso. Então, o agronegócio brasileiro ele paga impostos para produzir e não recebe crédito. Então, só aqui nós já temos uma enorme tributação. Depois, os produtos saem diferidos da fazenda e aí o pessoal diz, ah, mas o produto não paga imposto. Não, só mentir. O produto sai diferido da fazenda não significa que não vai ter incidência de impostos. Vai lá olhar a matriz tributária brasileira de arrecadação ver se a indústria de alimentos não é a que mais contribui com a arrecadação de impostos. Sim, mas como é que vai tributar em vários níveis? Eu vou ter uma acumulação de tributação enorme, ou seja, o diferimento no nível do produtor não é para beneficiar o agronegócio, é para tornar menos complexa a própria cobrança de impostos da estrutura pública. Daí ele vai lá na indústria e aí ele vai num cara só ao invés de milhares. Torna o processo mais simples, mas isso gera discurso para pessoas que são detratores do agronegócio que não pagam imposto, mas isso é um grande mito, isso não tem nada a ver. Com a reforma vai entrar agora no IVA? Sim, com a reforma tributária vai ficar explícito isso, muita gente diz agora com a reforma tributária o produtor vai passar a pagar, não, o produtor já pagava, a única diferença agora ele vai receber o crédito de volta, por isso que eu acho que para o agronegócio a reforma tributária, aliás, eu acho que o Brasil a reforma tributária é algo absolutamente necessária e tem que ser feito e nós temos que ir para um sistema de IVA, se é mais esse, mas aí podemos discutir, agora o Brasil tem que fazer uma reforma tributária e o agro vai começar a pagar o imposto no fertilizante, só que vai aparecer ali na nota, vai pagar sobre defensivo e vai aparecer na nota, hoje está embutido no preço do produto, o cara não vê e agora ele vai começar a ver e vai receber o crédito de volta como qualquer outra atividade econômica. Uma pausa para um rápido anúncio. Pensando em investir fora do país? Em dúvida quanto aos seus investimentos e patrimônio? Entre em contato com a Propósito Capital para uma consulta das melhores alternativas. Foi o que eu fiz, pois além de amigos há muitos anos dos proprietários da Propósito Capital, eu sou cliente deles. A Propósito Capital é escritório de investimentos parceiro do BTG Pactual e pode prestar a assessoria financeira que você precisa. Para abrir a sua conta gratuitamente, entre no site do descritivo do episódio tapadamãevisível.com.br barra propósito e para quem está nos assistindo no YouTube, pode usar o QR Code que está aparecendo aqui embaixo. A Propósito Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Voltamos ao episódio. Sobre esses mitos aí, andando pelo... Quem tem contato com o interior, o meu contato é com o interior do Rio Grande do Sul também, se fala muito sobre essa década de 90, provavelmente deve ter ocorrido em todo o Brasil essa quebradeira, que foi a concentração. Eram várias propriedades que se tornaram poucas propriedades porque os que tinham mais tino de negócio ali compraram todos esses que estavam quebrando e se tornaram grandes propriedades. Não foi um problema isso? Essa alta concentração no campo que ocorreu na década de 90 com essa quebradeira dessa gente que era improdutiva aparentemente, por isso que eles quebraram? O pessoal da esquerda principalmente, eles precisam escolher qual é o argumento que mais importa, se é o da concentração ou não. Ou se é das famílias que estão sempre no mesmo negócio, que controlam tudo. porque um dos argumentos da reforma agrária é tirar a concentração de renda, não sei o que, que aliás, reforma agrária é um assunto medieval, vamos falar disso também. Agora, fechado esses parênteses, houve sim um aumento da concentração, mas é um processo absolutamente natural. Mas por outro lado, quando nós olhamos a evolução dos censos agropecuários, fica muito claro que o campo se renova. Ou seja, tem gente que acha que os proprietários de terra hoje, eles são os herdeiros das capitanias hereditárias, das sesmarias, aquelas coisas. Não. Hoje nós temos mais ou menos 90% dos produtores que aí estão, eles compraram suas terras, eles não herdaram suas terras. Isso se olharmos deles para três gerações para trás, do pai e do avô, nós temos quase que a totalidade das terras não foram herdadas, elas foram compradas ou por ele, ou pelo seu pai, ou pelo seu avô. Ou seja, essas coisas vão mudando ao longo do tempo. A concentração é um processo natural de qualquer atividade econômica. Mas ainda assim, porque nós temos questões de escala, nós temos questões de competência, mas ainda assim o Brasil tem, o Rio Grande do Sul tem 265 mil, não, tem 300 e poucos mil produtores rurais. o Brasil tem 5 milhões e 500 mil produtores rurais. Então, nós ainda temos um universo enorme de produtores. A média de uma propriedade no Rio Grande do Sul é 50 hectares. No Brasil é 98, ou coisa que o valha. Então, existe, houve sim uma concentração, era natural, muita gente quebrou, mas ainda assim continua bastante desconcentrado. Eu tive quatro anos de trabalho junto, ainda presto consultoria para um escritório de advocacia que atende produtores rurais, e eu tive quatro anos muito intensos trabalhando junto com produtores rurais. E eu vi coisas impressionantes, assim, especialmente ligado ao plano safra, ao intervencionismo do Estado e coisas do tipo. Então, começando, hoje o plano safra, como é que ele funciona, Antônio? Porque isso, ao meu ver, é talvez a mais chamativa intervenção do Estado no setor. Eu não sei se tu concorda. É, eu não tenho dúvida que essa é a que mais chama a atenção, até porque isso não é por acaso, isso é feito para chamar a atenção mesmo. E isso está dentro do combo das coisas que o Estado fez de bom para o agronegócio, que foi abandoná-lo lá nos anos 90. Em 1990, até o início dos anos 90, o Estado financiava o agronegócio. Olha só que coisa absurda, que coisa bizarra. Financiava mesmo o dinheiro do orçamento, saía para emprestar lá para o cara plantar. Se ele plantasse, dava graça a Deus. acontece que a partir de 1996, bom, primeiro, antes de ir para 96, nós tínhamos planos safras naquela época. Um ano tinha dinheiro, outro ano não tinha dinheiro, um ano não tinha dinheiro, porque era uma questão orçamentária. É um absurdo tirar dinheiro da saúde, da educação, para financiar qualquer atividade econômica. Mas era isso que o Brasil fazia, e fazia muito mal. Aí tinha aquela célebre frase, plante que o João garante, porque o Estado sempre usou o agronegócio como um mote de fazer política. E o Plano Safra começou a ficar sério, ele começou a ficar alguma coisa razoável a partir de 1996. Logo depois que o Plano Real foi criado, em 1996, imagina a moeda estável, tudo aquilo que a Argentina não fez lá quando tentou se estabilizar, quando criou lá o Austral, nós criamos o Real, eles criaram o Austral. Qual foi a grande diferença da Argentina para o Brasil? Nós fizemos um dever de casa de enxugar o tamanho de Estado e diminuir as contas e parar de gastar. Nós criamos um sistema de austeridade fiscal e eles não. Só que nesse regime de austeridade fiscal não dá para financiar produtor rural, não tem o menor sentido uma coisa dessa. Então eles fizeram o seguinte, em 1996, o governo fez, o Banco Central emitiu uma resolução que permitia que uma parte daqueles recursos dos depósitos compulsórios dos bancos, os depósitos compulsórios sobre os depósitos à vista, fossem direcionados para o crédito rural. O crédito direcionado é uma coisa muito ruim também, mas é menos ruim do que usar recurso público para direcionar. Então, se usou aqueles recursos que os bancos ganhavam zero para deixar aquele dinheiro parado, mas aquele dinheiro é do agente financeiro, não é, deixou o funding de ser o Estado, passou a ser o banco. E o banco passou a gerir e assumir 100% do risco da operação. paralelamente com o passar do tempo, passou a se usar o recurso da caderneta de poupança. Então, o recurso da poupança e o recurso dos depósitos à vista passaram a ser direcionados para o crédito rural, ou seja, o Estado deixa de emprestar o dinheiro, mas ele participava subsidiando os juros. Isso nós estamos ainda na década de 90. só que acontece que o agronegócio começou a crescer muito, 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 muito e começou a faltar dinheiro, seja no sistema bancário com este funding de caderneta de poupança e depósitos à vista, como também o recurso para subsidiar os juros. E aí, então, os bancos começaram a emitir LCAs para compor essa necessidade de crédito. Só que daí, aí se criou os juros livres, aí nós estamos já na primeira década dos anos 2000, aí se surgiu os juros livres bancários, que são recursos que não tem nenhum tipo de controle por parte do Estado, o banco, ele vai definir o juro que ele quiser, quer dizer, que ele quiser e que o tomador aceitar, lógico, é uma demanda e oferta de dinheiro. Então, e os limites, as regras, o Estado não dá nenhuma. Por quê? Porque o governo não está intervindo em absolutamente nada. Só que esse recurso começou a crescer, crescer, e outros recursos, além das emissões de LCAs, começaram a compor esse plano safra. só que o governo, ele espertamente, o Estado, ele olhou o seguinte, não, mas eu não posso não contabilizar esse dinheiro que está indo como não sendo o plano safra, porque senão eu vou tornar o plano safra obsoleto. Se eu disser que dos 400 bilhões eu participo, eu interfiro de alguma coisa em 100, bom, aí qual é a graça, né? Então, bota tudo isso aqui dentro do guarda-chuva, que nós vamos lá no Palácio do Planalto e nós vamos anunciar esse negócio. E é isso que se faz todo santo ano, é aquela festa, porque o governo, seja ele qual for, de direita, esquerda, eles sabem que a mídia vai dar uma enorme de um destaque, eles falam as coisas de um jeito que fica mal explicado a origem do dinheiro e isto é proposital, que é para as pessoas acharem que é o Estado que está fazendo aquilo, mas na verdade, hoje, em resumo, hoje o maior financiador do agronegócio brasileiro é o mercado de capitais, através de crédito direto, de CPR, cédula de produtores rurais, junto a tradings, através de operações do tipo CRA, operações estruturadas de crédito, assim como tem os CRIs, do imobiliário, tem os CRAs do agronegócio. todo o financiamento que é feito via revenda de insumo, que é um grande financiador do agronegócio, o cara vai lá, pega os insumos e paga quando colher. Alguém está financiando esse negócio. Isso geralmente tem um CRA, feito ou pela distribuidora de insumo ou pela multinacional que abastece aquela revenda de insumo. As grandes, Corteva, Basf, Bayer, Singenta, todo mundo faz CRA. Ou então, operações diretas de grandes produtores fazendo CRAs, nós temos, e depois nós temos os fiagros. Hoje, para nós teremos uma ideia, a demanda do agro, a demanda do agro é por 932 bilhões de reais, safra 2023, 932 bilhões. O governo participa com algum tipo de equalização, algum tipo de subsídio, algum tipo de coisa, em 100 bilhões, dos quais 77 bilhões são da agricultura familiar. Então, ou seja, a participação do Estado ela é mínima, perto do que ele se apresenta, e concentrada num tipo, numa característica de produtor, que é o agricultor familiar, que é importante, enfim, mas eu acho ruim, essa dependência, que é bem pequena também, também, quem vê, parece que é muita coisa, também não é grandes coisas, mas, até porque tem o seguinte, quando a gente fala assim, esse subsídio, uma parte, o que chega no produtor é muito pouco, esse é um outro aspecto, eu até fiz essa conta alguns anos atrás, quando a gente pega lá os dados da OCDE para subsídios, até, depois eu vou mandar o link para vocês, para que os ouvintes possam checar, o Brasil é um dos países que menos recebe subsídio no mundo, para a agricultura, e mais do que isso, isso está reduzindo ao longo do tempo, o que é ótimo, só que quando, só que esse cálculo ele tem um problema, muitas, o Brasil informa os gastos, e alguns gastos são, por exemplo, para pagar salário, hoje nós temos mais de 10 mil servidores no Ministério da Agricultura, nós temos uns 3 mil servidores na Conab, nós temos uns 4, 5 mil na Embrapa, tudo isso é subsídio para o produtor, o Ministério da Agricultura tem 27 superintendências regionais, uma em cada estado, a Conab tem uma superintendência em cada estado, inclusive a Conab, contabiliza esse orçamento como subsídio? Sim, sim, porque é gasto com a agricultura, os 10 mil do Ministério da Agricultura ajudam demais, tem os servidores aposentados que também estão na conta, então, quando a gente faz a conta do subsídio, parece que está indo para o produtor, mas uma parte de fato está, hoje o que tem subsídio de fato? A agricultura familiar tem uma equalização em parte dos seus juros, tem o seguro rural, principalmente para a agricultura familiar, que a gente não chama de seguro, a gente chama de pró-agro, que também tem uma participação do estado, agora o resto, dá mais ou menos um quarto de todo o gasto do governo com a agricultura, mais ou menos um quarto chega no produtor, três quartos ficam no meio. Uma pausa na nossa programação. Está interessado em aprofundar o seu conhecimento de economia ou direito? Conheça as pós-graduações oferecidas pelo Instituto Mises Brasil, Economia de Escola Austríaca, Direito, Ciência Política e Liberalismo. E se você tiver alguma dúvida sobre economia e política, acesse mises.org.br para o maior acervo de artigos em defesa da liberdade do país, além de informações dos cursos e das pós-graduações ofertadas. Lá você também tem informações para ser um membro do Clube Mises. Ajuda a difundir ideias da liberdade e a construir um Brasil mais livre. Voltamos ao episódio. Mas e a cédula de crédito rural? Porque isso eu conheci justamente por causa disso, que é um financiamento que começou lá em 64, que era o quanto tu remunerava a poupança, era o que tu podia cobrar do meio rural. Inclusive, daí depois, quando deu o plano Collor, houve o sequestro das poupanças e teve o efeito paralelo que foi justamente todos os produtores rurais que tiravam financiamentos usando cédulas de crédito rural foram a bancarrota porque foi cobrado deles a correção monetária do valor que ficou retido na conta que eram aqueles 50 mil cruzados. Em resumo, eles sequestraram dinheiro de um lado e no outro eles cobraram a taxa maior. Isso gerou uma quebradeira enorme, depois gerou plana PESA, programa de saneamento, esse tipo de coisa. Qual é o impacto hoje da cédula de crédito rural no meio agrícola? Se ainda é esse negócio de poder cobrar o quanto tu remunera a poupança é um subsídio, né? Essa cédula ela caiu em desuso. ela até existe, mas ninguém aceita, porque não faz o menor sentido. E aí, eu não vou lembrar exatamente o ano, mas foi na década de 90, final dos anos 90, já era real a moeda e já tinha passado por toda essa turbulência que tu muito bem lembrou. se criou a CPR, Cédula de Produtor Rural, não, Cédula de Produto Rural. Essa cédula, ela funciona mais ou menos como, eu vou, ela é um recebível, tá? Tecnicamente, ela é um recebível de um sacado. Agora, para o nosso ouvinte entender e o telespectador do YouTube entender, aqueles que não estão muito familiarizados, imagina um cheque pré-datado. Então, eu dou um cheque pré-datado. Esse cheque pré-datado, que é a Cédula de Produto Rural, ela é lançada na B3. Então, eu emito a CPR e ela vai ser registrada na B3. Para quê? Para que eu diga o seguinte, olha, o portador dessa cédula, ele tem direito a receber lá na determinada data de vencimento X reais que está vinculada a uma determinada quantidade de produto. Por que tem a Cédula, tem a CPR física e financeira? Hoje em dia, o que roda é a financeira. Para justamente o cara ter um recebível, ele emitir um recebível, então ele vai ser um sacado. Então, o que acontece? Imagina que eu sou um produtor, vocês são uma empresa que vende fertilizante, defensivo agrícola, semente, essas coisas todas. Então, eu vou chegar para vocês, olha, eu não tenho dinheiro para comprar todos os meus insumos, então, eu preciso pagar lá quando eu colher. Vocês vão dizer o seguinte, não, beleza, me dá uma garantia que você vai me pagar. Eu vou emitir uma cédula de produto rural, isso vai ser registrado na B3, custa centavos para registrar, tem plataformas que fazem isso, inclusive, faz no app do celular, e eu emiti um papel, eu emiti um recebível, isto é um recebível. Vocês vão pegar o recebível do Antônio, do João, do Pedro, da Maria, da Joana e assim por diante, vocês vão ter uma carteira de recebíveis dos seus clientes. Aí, vocês vão buscar uma securitizadora e essa securitizadora vai transformar esse pool de recebíveis num CRA, num certificado de recebíveis do agronegócio. E aí, a partir desse CRA, um distribuidor, uma corretora, um banco, vai distribuir este CRA no mercado de capitais. Então, o mercado de capitais vai comprar esse papel que vai terminar financiando o produtor lá na ponta. Então, hoje, a maior parte do financiamento é feito dessa forma. Qual é o limite do juro? O juro é mercado. Hoje, isso deve estar, hoje, está custando, tem um range, porque não tem cada operação uma operação, cada carteira uma carteira, mas, pensa assim, algo entre CDI mais 2, CDI mais 8, é o que mais ou menos sai o custo dessas operações. E o grosso do financiamento do agronegócio é CDI mais. E tem muita gente que diz assim, ah, eu já ouvi esse argumento também, ah, mas o dinheiro do produtor é mais barato. então, logo, ele é subsidiado. Não. O crédito livre, ele é bem mais barato para o produtor do que é para um comerciante. Por que isso? Em primeiro lugar, que via de regra, o comerciante não é dono do prédio que ele tem o comércio dele. O produtor, em geral, é dono da área dele ou de uma parte da área que ele produz. E ele bota a propriedade dele no risco. Ou seja, ele bota em garantia a área. Ele bota em garantia a área. E hoje é muito normal. Muda o jogo, muda completamente o jogo. É muito normal, muito normal. O mercado de capitais é só assim que funciona, alienação fiduciária. Com o banco, você ainda consegue botar em garantia aquela que se discute na justiça, aquela coisa toda. O mercado de capitais é alienação fiduciária. Ou seja, em quatro meses você está fora da sua propriedade. Pode espernear. Então, em primeiro lugar, o cara bota o skin in the game. Ele bota a terra em garantia. Segundo lugar, as menores taxas de inadimplência do Brasil são do agronegócio. Tanto de pessoa física quanto pessoa jurídica. Aliás, digo mais, as taxas de inadimplência do agronegócio são menores do que o crédito consignado. até por causa das garantias. Porque o cara sabe, se ele não pagar, ele vai ser executado. Então... Ele tem o recebível também que está na garantia. Ele tem o recebível e ele tem o lastro lá da terra dele. Ou uma máquina, ou um apartamento, uma casa, sei lá. Esse cara, ele bota a garantia no jogo. Ele bota a garantia no jogo. E é por isso que o crédito para um produtor rural livre sai mais barato do que um crédito para outros empresários. Porque se coloca... Porque as garantias são mais robustas e são reais e tem uma taxa de inadimplência muito baixa. Isso é que faz o juros ser mais baixo. Mas lógico que o Estado não diz isso. O Estado ele se apresenta como se tudo fosse em função das maravilhosas políticas públicas que ele nos oferece. Muito bem. Então, ok. Eu até tinha a impressão que o Estado rural ainda era uma coisa bem comum. Mas só um caos, a gente teve que passar para o Júlio, eu vi um cliente quando eu estava falando com ele, enfim, isso foi em 2016 e estava contando que em 2009, mais ou menos, quando deu aquela marolinha após a crise mundial que o Lula falou que a gente não ia sofrer nada. Daí veio a marolinha um ano e depois a gente quebrou. Mas nessa marolinha foi o ano que esse cliente que já não trabalhava mais com o Banco do Brasil há muito tempo porque tinha quebrado lá na época do Plano Collor, tinha ficado arredio de trabalhar com bancos financiados sozinho. Ele recebeu uma ligação do gerente dele do Banco do Brasil porque ele só tinha uma conta lá e o cara ligou vem aqui que tem dinheiro liberado para ti. Como assim? Não, tem dinheiro, veio, dinheiro Brasília, botou dinheiro no sistema e tu vem aqui tirar um financiamento limpinho, maravilhoso, nem sei o que botavam de garantia para acessar e daí basicamente ele foi lá e pegou o dinheiro e colocou numa aplicação financeira que rendia mais do que o custo e a gente ficou bancando esse negócio. Isso é muito comum, Fux. Isso acontece, isso que você está dizendo acontece, sabe por quê? Porque o sistema bancário a gente pode adjetivar do que a gente quiser, menos de burro. Tem gente que não gosta de banco, eu gosto de banco, acho que os bancos são fundamentais para o funcionamento da nossa economia. Agora, tem gente que traz adjetivos pejorativos, eu não tenho nenhum e se tivesse não seria burro. Tudo é uma razão de risco retorno. Quando aparece lá um dinheiro mole, o risco do cara ele continua. Então, por que eu vou emprestar o dinheiro para um cara que está defaultado, um cara que tem um risco enorme? Eu quero o cara que não me dá risco nenhum, porque já que eu vou ganhar menos na operação, eu quero correr menos riscos. Aí o cara dá o dinheiro lá para o cara a 10 e o cara empresta, o cara aplica a 15. Isso, infelizmente, é comum, porque essas políticas públicas, elas são feitas para não funcionar e elas estão ainda bem que elas estão cada vez menos sendo relevantes no contexto e elas só não acabaram ainda por causa do anúncio do Plano Safra, que é um grande evento político, tem toda uma mobilização, enfim, que traz dividendos políticos e eleitorais para governos de todas as matizes ideológicas, porque do contrário, não faz mais sentido. Políticas de preços mínimos, que foi uma coisa que acontecia muito no passado, muito, os maiores níveis de preços, e isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, sobretudo para o produtor, os maiores níveis de preços que o agro percebeu ao nível do produtor foi em períodos sem políticas de garantia de preço mínimo. Todos nós sabemos que preço mínimo vira preço teto, assim como salário mínimo vira salário teto. Os melhores momentos do agro foram os momentos com menor intervenção. Então, o que aconteceu, em resumo desse ponto? Se abriu as fronteiras do Brasil, que foi ótimo, obrigou o pessoal a competir. Hoje, a coisa mais normal é nós recebermos visitas de produtores dos Estados Unidos para vir ver o que a gente faz aqui. hoje nós temos uma pentilha do meu Europa que é um continente mega incompetente que subsidiam os produtores deles lá horrores e o Brasil é uma ameaça porque eles fecham as fronteiras deles, porque o nosso produto é bem mais barato e quanto mais baixo fica o preço para os produtores europeus, maior o nível de subsídio que o Estado europeu tem que prover. Então, eles vêm para cá, encher o saco questão meio ambiente, não sei o que. Agora, se abriu a economia brasileira, no agro, pelo menos, se abriu, eu acho que a indústria ela deveria passar por esse processo. Agora, com a reforma tributária, que eles dizem que não dá por causa que a tributação é muito ruim, então, agora com a reforma tributária vai acabar, desculpa, tem que abrir a economia também para a indústria, tem que abrir. E tem que abrir para serviços e tem que vir economista trabalhar aqui. Não, deixa em paz o serviço, deixa em duas triagros pagando, tá? Tem que abrir porque isso faz bem. No início é duro, mas depois faz bem. E a saída do Estado de garantir preços mínimos, de estoques regulatórios que o Brasil tinha também através da Conab. Veja só, a Conab é Companhia Nacional de Abastecimento. O Brasil é o maior exportador líquido de alimentos do mundo. Para que nós temos uma Companhia Nacional de Abastecimento? Ela não está fazendo seu trabalho? Eu sei a resposta. Não está dando certo então a Conab? É para dar emprego. O Brasil não precisa se preocupar com o abastecimento, nós somos exportadores, nós não somos importadores. A Conab fazia sentido quando nós éramos importadores. O Brasil virou exportador a partir de 1997. Aliás, isso é um tema bem interessante. O Brasil virou exportador a partir de 1997. Olha só que vergonha, é uma coisa super recente. E o Brasil, ele foi, primeiro ele ganhou o jogo em casa, ele virou o 7x1 que estava tomando. Depois que ele conquistou o mercado interno, ele começou a experimentar o mercado externo. Começou em 1997 esse processo. Hoje, e isso, e aí o Brasil começou a produzir cada vez mais. Nós levamos 500 anos da nossa história para produzir 100 milhões de toneladas. Aconteceu em 2001. 100 milhões. Depois, nós levamos 14 anos para agregar mais 100. E depois, nós levamos 8 anos para agregar mais 100. Ou seja, nós estamos agregando 100 milhões de toneladas num espaço cada vez menor de tempo. E o meio ambiente? E o meio ambiente? Está destruindo o meio ambiente? Vamos chegar lá no meio ambiente. Nós levávamos 20 anos para dobrar a produção brasileira. Nós levamos pegando o início dos dados de IBGE, de 74 a 94. Levamos 20 anos para dobrar. Depois, a próxima vez que nós dobramos, nós levamos 16 anos. E depois, a última vez que nós dobramos, que foi agora, nós levamos 13 anos. e a próxima parada em 2035, quando nós vamos atingir 600 milhões de toneladas de grãos e vamos ser a maior agricultura do mundo. Nós já somos o maior fornecedor de alimentos do mundo. E isso, e esse ponto é um ponto que eu acho relevante, porque a audiência de vocês é composta por pessoas que têm uma capacidade reflexiva diferente, bem acima da média. O que que une Estados Unidos, Rússia, China, França, Alemanha, Israel? O que que une esses povos? O que eles têm em comum? Eles sabem o que eles querem do mundo e eles sabem o que eles querem para o mundo. Eles têm uma agenda para o mundo e eles sabem o que eles querem do mundo para eles. O Brasil é o país do Zeca Pagodinho, o deixa a vida me levar, a vida leva eu. Só que acontece que com esse negócio de nós aumentarmos a nossa produção do jeito que nós estamos aumentando, nós nos tornamos um país extremamente relevante no mundo. Hoje o mundo não funciona sem o Brasil. Antigamente se jogasse uma bomba atômica aqui, o pessoal só ia notar a nossa ausência na próxima Copa do Mundo porque o Brasil, enfim, ele sempre entra como favorito. Eu quero dizer, pô, e os brasileiros não vieram, quer gol, não sei, vão lá, pô, jogaram uma bomba atômica. Porque o Brasil era irrelevante no planeta. Hoje, o Brasil, o mundo não vive sem o agronegócio brasileiro, sem a produção brasileira. O Brasil é o maior exportador líquido de alimentos do mundo, nós já passamos e já nos afastamos dos Estados Unidos. o que é exportador líquido, tá? É o que eu exportei menos o que eu importei. Salto. E o Brasil, então, começou a ocupar um espaço sem o qual o mundo não vive. Veja só, tá havendo uma mudança na Terra. Nós tínhamos, há 50 anos atrás, nós tínhamos 70 pessoas de cada 100 vivendo no campo, produzindo para si e para outras três que viviam na cidade. e nós éramos 3 bilhões de pessoas. Em 2009, em 2009, pela primeira vez, nós tínhamos 6 bilhões de pessoas e nós tínhamos um homem no campo e outro na cidade. E essa migração do campo para a cidade, isso não é uma escolha, isso é uma concessão. Porque tem, é porque a gente chega no super, né? E vai lá pegando as coisas nas prateleiras, mexendo no celular, porque aquilo é automático. Agora, tem que ter o produto na prateleira, né? Então, tem que ter uma alta produtividade no campo, daqueles três que ficam lá, né? Daqueles que estão lá produzindo, daquele um que ficou em 2009, ele tem que ser muito mais produtivo. E até 2050, nós deveríamos ser mais de 9 bi e nós teremos 70% da população vivendo na cidade. Ou seja, a produtividade desses 30 terá que ser imensa para dar conta de mais pessoas com mais renda vivendo nas cidades. Vou dar outro número para vocês estarrecedor. Hoje, de cada 5 pessoas na Terra, 3 moram em países importadores líquidos de alimentos. Ou seja, países que dependem do fornecimento de outros países para completar a sua cesta. até 2030, a Índia vai sair de exportador para importador. Então, nós teremos de cada 5 pessoas, 4 vivendo em países importadores líquidos de alimentos. Olha a fragilidade que o mundo está se metendo. E o Brasil é o maior exportador líquido. Olha que oportunidade, olha que soft power nós ganhamos. Se o Brasil não fornecer alimento para a China, não tem guerra. Pode Estados Unidos invadir Taiwan tranquilamente. Aliás, invadir não, não deixar que, independizar Taiwan. Não vai ter guerra, porque a China depende do alimento brasileiro para poder até mesmo fazer uma guerra. Só que, claro, o Brasil não tem uma marinha nem para se defender dos piratas da Somália, quem dirá, encostar a marinha chinesa aqui na nossa costa. Mas nós não pensamos essas coisas. O Brasil não se deu conta. Eu até faço uma brincadeira, quando eu faço palestra geralmente eu digo isso, que eu chamo de vez em quando o meu filho de Brasil. Eu tenho um filho que está com 15 anos, o Enzo, que está com quase a minha altura, 1,80m. E tudo isso aconteceu assim nos últimos dois anos. Então ele está com uma mão enorme, um pé enorme, não dá para deixar nada perto dele na mesa, porque ele derruba, ele é desengonçado 100%, porque ele não aprendeu a lidar com o tamanho dele ainda, porque ele cresceu muito rápido. Eu acho que isso aconteceu um pouco com o Brasil, sabe? Nós crescemos muito rápido, nós ocupamos um espaço de poder, mas nós não sabemos usar isso internacionalmente. Que medo, Antônio. Nós continuamos falando do Groselha. Quer deixar o... Não deixe os políticos ouvirem esse podcast aí, que eles vão ter um monte de ideia do que fazer com esse poder, que não vai dar boa. Ou a gente educa esses caras, porque, por exemplo, o nosso presidente da PECS, o Jorge Viana, a imprensa cobrou dele que ele queria mudar a regra, porque para ser presidente da PECS, que não tem outra função na vida que não seja promover os produtos brasileiros no exterior, ele tem que saber falar inglês, e ele não sabe falar inglês. Até o português dele é meio questionável, mas enfim, ele não sabe falar inglês. Ele queria mudar a regra do inglês. Mas o cara vai lá na China, que é o maior importador líquido de alimentos, e fala besteira dos produtos brasileiros. Gente, senhor, a pessoa tem que... Bom, eu vou me poupar, tá? Eu vou me poupar de dar o adjetivo que eu penso dele, tá? Eu acho que eu não mereço falar num podcast tão importante como um de vocês o que eu penso de fato daquela criatura. Vou me preservar. Agora, agora, como é que... Isso é fruto da nossa incompreensão do que nós adquirimos enquanto soft power. o mundo não funciona sem a indústria da China, o mundo não funciona sem a tecnologia que os americanos desenvolvem, que os israelenses, que os alemães, enfim, na medicina, na farmácia, enfim, existem alguns países que são indispensáveis para o funcionamento do planeta. O Brasil, hoje, é um deles. O mundo não funciona, não funciona sem aquilo que nós produzimos. e graças a essa produção enorme que o Brasil tem feito, os preços dos alimentos caíram no mundo. Para nós termos uma ideia, em valores de hoje, uma cesta básica, ela custava dois salários mínimos na década de 70. Hoje, ela custa metade de um salário mínimo, um pouquinho mais da metade de um salário mínimo. Os preços, o salário, a cesta básica caiu em termos reais no Brasil e caiu para menos da metade em 50 anos. O Brasil derrubou os preços dos alimentos no mundo. Isso não somos nós quem dizemos, isso é falo quem diz. Graças a essa queda do preço dos alimentos em termos reais no mundo, o nível de desnutrição vem caindo desde que o Brasil virou um exportador de alimentos. E só voltou a subir, teve dois anos de alta, agora com a pandemia, com aquela história do a gente vê depois, a economia a gente vê depois. Então, o Brasil ele tem um papel no planeta que é visível, que é palpável, que a FAO percebe, que a ONU percebe, mas que nós brasileiros não percebemos. Poxa, nós somos muito mané mesmo, o nosso queridíssimo ministro lá que nos chamou de mané, no fundo ele tem razão. Cara, é muito legal ouvir falar isso, que o Brasil tem uma competência frente ao resto do mundo, embora boa parte dos brasileiros não reconheçam isso. Mas esses outros países que veem o protagonismo do Brasil antes dele próprio ver, estão reagindo a isso, como eu fiz o deboche ali no meio do que estava falando sobre o meio ambiente, eles estão utilizando essa cartinha na manga do meio ambiente. Essa produtividade, provavelmente estará na tua resposta, mas essa alta produção que o Brasil teve nos últimos anos, advém só da produtividade ou advém de matar os bichinhos e as plantinhas, oh meu Deus, vem disso, entendeu? Tem um argumento dentro disso ou não? Porque lá na primeira exposição quando a gente começou o podcast, eu falei que como era os suínos em 2004, tu falou que já é completamente diferente. Avançou demais assim? Tem exemplos para dar? O que avançou nesses últimos anos? Bem, eu sabia que essa pergunta vinha, então eu vou também mandar para vocês um link de um estudo da Embrapa que foi feito através do CAR, do Cadastro Ambiental Rural e das imagens de satélite, dos satélites da NASA, que medem a preservação no Brasil. Em primeiro lugar, o Brasil, por que o Brasil tomou esse protagonismo e por que o Brasil será? Ele será. Basta o governo não se meter e basta o governo não querer ajudar. Se o governo quiser ajudar, bom, aí vamos gravar outro podcast para ver o que vai acontecer. Mas, se o governo continuar do jeito que está aqui, não quer ajudar o agronegócio brasileiro e lembrando, agronegócio, estou falando no sentido de Davis Goldberg, que foi quem criou esse conceito lá em 1957, que agronegócio é agricultura, agropecuária, com as indústrias e serviços que fornecem, ou seja, a montante e as indústrias e serviços que compram da agropecuária. A juzante, portanto, o núcleo, montante e juzante. aqui não tem nenhum tipo de ponto sobre tamanho de propriedade, essas coisas todas. Agricultura familiar, empresarial, isso é coisa latino-americana, isso é coisa nossa. O conceito de agronegócio não exclui ninguém. Agricultura familiar faz parte do agronegócio, deixando isso claro. Agora, por que o agronegócio brasileiro, se o governo não tentar ajudar, será a maior agricultura do mundo? Porque os Estados Unidos, eles não têm área para ampliar. Não tem área. O Brasil tem muita área para ampliar, sem derrubar uma árvore da Amazônia. Aliás, o Brasil não precisa da Amazônia para a agricultura. Aliás, quando alguém vai lá e destrói a Amazônia para botar uma produção, aquele cara é um bandido e ele está competindo de maneira desleal com os demais produtores. Porque é a mesma coisa que eu competir com camelô. Eu tenho uma loja de capinhas de celular e no meio da rua, no calçadão, na frente da minha loja, tem um cara que vende as mesmas capinhas pela metade do preço. Eu tenho empregado, pago imposto, tenho loja. Bom, é mais ou menos isso que acontece. Sem dizer que o cara é um bandido. Então, ninguém defende desmatamento e coisa do tipo. nós não precisamos de uma árvore da Amazônia sequer. Eu vou explicar o porquê. O Brasil tem muita área para crescer e os Estados Unidos não tem. Só que o Brasil tem um negócio. Nós ampliamos toda essa área plantada. Para nós teremos uma ideia, nos últimos 15 anos nós aumentamos em 75% a área plantada brasileira. Em 15 anos. E aí o ambientalista vê isso, porra, estão destruindo a Amazônia. Não tem outro jeito. acontece que o crescimento em segunda safra foi de 186% nesse período. Ou seja, nós estamos produzindo mais no mesmo hectare. Segunda safra, só para quem não entende, é usar a mesma terra para fazer um outro plantio. A mesma terra para plantar duas vezes na mesma estação do ano. porque nós desenvolvemos variedades precoces que conseguimos. E quem é que fez isso, gente? Foi o produtor rural? Não, foi pesquisa. Foi pesquisa. O agronegócio é assim, ele é movido a pesquisa. Ele é movido a investimento. Pode ver essas feiras aqui que nós temos espalhadas no Brasil. Expo Inter, Expo Direto, Agri Show, aquela de Cascavel, Bahia Farm Show. Aquilo é bilhões de investimentos numa semana, três dias, quatro dias. O agro é movido a investimento e a pesquisa. Esses são os combustíveis do agro brasileiro. Pesquisa e investimento. E essa pesquisa, ela permitiu, através de evolução biotecnológica, que nós tivéssemos variedades que se adaptam ao solo brasileiro e que são, que tem janelas mais curtas. Então nós conseguimos produzir duas vezes na mesma área. Só que nós não produzimos duas vezes a mesma coisa. Vamos pegar a realidade do Brasil. Plantar soja e depois plantar milho. E com isso eu estou agronomicamente produzindo uma oleaginosa e depois uma gramínea. Então uma tira nitrogênio e outra fixa nitrogênio. Uma faz uma coisa, tu faz outra. Então eu torno o solo muito mais fértil, o solo muito mais rico, a fauna e a microfauna muito mais ricas e a consequência disso que a natureza agradece com mais produtividade. E hoje o Brasil ele é ponta em desenvolvimento científico de bioinsumos. O primeiro bioinsumo assim de grande relevo que o Brasil criou foi uma bactéria que se chama risóbio. O que essa bactéria faz? Ela entre aspas infecta a planta a semente da planta e ela faz com que a planta capture nitrogênio da atmosfera e coloque esse e ela transforma esse nitrogênio em umas bolinhas na raiz da planta e a planta precisa de nitrogênio NPK um deles é o nitrogênio ou seja eu capturo fertilizante do ar e boto na raiz da planta através de uma bactéria que foi desenvolvida aqui então nós conseguimos desenvolver ciência e por isso que nós conseguimos plantar em duas safras praticamente é só o Brasil que planta em duas safras no mundo isso é uma característica de agricultura tropical o Montesquieu dizia que agricultura boa é nos países temperados porque tinha menos doenças ele não estava errado no tempo que ele viu isso ele estava certo mas nós conseguimos superar isso a partir dos nossos problemas criamos virtudes produzimos duas vezes no mesmo hectare e depois ainda plantamos uma safra de inverno então nós plantamos três vezes no mesmo hectare isso isso quantos quantos hectares nós salvamos por conta da tecnologia para produzir tudo que a gente produz hoje quantos hectares nós salvamos esta é a pergunta não é quantos nós abrimos é quantos nós salvamos outra coisa do ponto de vista ambiental que eu acho importante dado da Embrapa depois eu vou mandar para vocês o link um estudo que se chama síntese agropecuária eles hoje se nós pegarmos só as áreas de preservação e lá no estudo esse da Embrapa tá lá as imagens vocês vão conseguir ver assim no mapa é bem bem didático e assim uma meia dúzia de folhas é uma barbada de ler uma leitura agradável bem fácil recomendo todos que façam esse exercício olhem lá vocês vão ver o seguinte que a preservação ambiental dentro dos imóveis rurais ou seja dentro das propriedades rurais eles equivalem se somar tudo equivalem a dez países da Europa juntos somados os maiores Portugal Espanha França Alemanha Itália enfim os maiores os lá todos os países da Grã-Bretanha enfim só que além disso nós temos as unidades de conservação e terras indígenas o Brasil tem terra indígena pra caceta se nós somarmos todas essas áreas aí não são os dez países da Europa são vinte e oito países da Europa inteirinhos preservados inteirinhos só que não é só isso ainda tem as áreas militares e as áreas não cadastradas as áreas de evoluta aí dá quarenta e três países da Europa mais seus cinco territórios inteirinhos preservados sabe quanto que o produtor tá recebendo pra fazer essa preservação zero nem um centavo por isso que se disse eu acredito que o grande mercado de carbono do mundo é no Brasil não tem a dúvida tanto é que o Brasil foi o primeiro a criar uma bolsa de carbono porque aqui vai ser uma festa esse negócio que é uma coisa que nós temos muito é estoque de de área nós temos setenta e quatro por cento do nosso território do mesmo jeito que estava quando os portugueses chegaram aqui nós só usamos setenta e quatro setenta e quatro nós só usamos vinte e dois por cento do nosso território pra uso agropecuário e sete vírgula oito pra produção de lavouras pra vocês terem uma ideia a nossa área a nossa área plantada são só noventa milhões de hectares para o MST já foram concedidos como reforma agrária oitenta e sete mil milhões de hectares e e e essas áreas produzem um por cento da produção brasileira ou seja para nós dobrarmos a área basta pegar as áreas do MST nós já dobramos a área plantada no Brasil e ainda tem as pastagens plantadas que podem ser áreas cultivadas com com agricultura tem as pastagens nativas ou seja nós podemos quadruplicar a nossa área plantada só no que nós já temos para produzir então o Brasil ele será o grande lógico se o Estado não tentar ajudar o Brasil será o grande fornecedor de alimentos do mundo e isto não é vergonha isto é bom isto é bom porque junto vem indústria vem serviços etc até puxar a primeira pergunta de patrões mas na verdade é uma coisa que eu ouço muito Antônio e eu acho que você deve ter ouvido também várias vezes mas isso tudo é baixo valor agregado e o Brasil precisa para se desenvolver precisa de indústria precisa criar precisa computador precisa do modelo cobra atualizado para fazer daí deslanchar o país está errado bom o Eduardo Galeano das Veias Abertas da América Latina teve a grandeza e a hombridade aumentou muito o meu conceito em relação a isso a ele enfim eu como fui obrigado a ler Eduardo Galeano na Universidade Federal do Rio Grande do Sul eu te confesso que eu não gostava muito dele mas eu vi ele se desculpar e reconhecer que a obra Veias Abertas da América Latina estava errada é uma pena que mesmo ele sendo o autor dizendo que ele tinha se equivocado nós continuamos ensinando que as Veias Abertas da América Latina os termos de troca aquelas groselhas da Cepal elas continuam eu lembro também de um argumento muito bom que conecta ao teu que é o seguinte enquanto nós precisamos de um caminhão de soja para não sei o que meia dúzia de computadores e aí eu sempre pergunto tá e daí o que que tem a ver o que que é mais pesado uma tonelada de isopor ou uma tonelada de chumbo né os dois peças é a mesma coisa a diferença é o volume isso é besteira a gente mas enfim valor agregado Fux é algo mensurável eu ouço muito esse argumento hoje menos mas eu ouço muito esse argumento ele é um valor mensurável como é que se calcula contas nacionais entra lá no IBGE contas nacionais trimestrais tem uma parte lá que a gente consegue ver o valor bruto da produção e o consumo intermediário do por setor o que que é valor agregado é a mesma coisa que o valor adicionado que é a o PIB em essência né porque PIB calculado pela ótica da produção é a soma dos valores adicionados na agricultura no indústrio serviços mais impostos indiretos pela ótica da produção assim que se calcula o PIB então se eu quero ter PIB eu tenho que ter valor adicionado o que que é o valor adicionado é o valor bruto da produção o faturamento menos o consumo intermediário vai me dar o valor adicionado então eu consigo ter uma taxa de valor adicionado se eu dividir o valor adicionado pelo consumo intermediário que vai me dar uma razão de produtividade eu vou conseguir ter produtividade do capital produtividade do meu consumo intermediário a razão de valor adicionado da agropecuária é maior do que da indústria ou seja por unidade monetária colocada a agricultura gera mais valor adicionado que a indústria a indústria gera mais no valor absoluto porque ela é maior mas por unidade de consumo intermediário que é a forma correta de saber se uma coisa agrega muito ou pouco valor a agricultura tem mais do que a indústria e por que isso não é tão difícil de entender nós há 20 anos atrás uma lavoura de soja boa ia te dar 25 sacos 20 sacos por hectare hoje a gente produz 70 estamos falando normal porque enfim já tem gente produzindo acima de 100 e os produtores todo ano investem para aumentar a produtividade ou seja o aumento de produtividade gera valor agregado porque eu consigo ter mais com menos isso é o conceito da produtividade é produzir mais com menos então o valor a produtividade que é um grande problema do Brasil a falta de produtividade a produtividade do capital no agro enorme a produtividade da mão de obra do agro enorme a produtividade pelo critério que quiser por hectare enorme nós não perdemos em produtividade para os Estados Unidos nós não perdemos em produtividade para a Alemanha aqueles dados que nós envergonham preciso de 5 brasileiros no agro não no agro não é o pessoal da cidade que não está carregando seu peso então vocês aí tudo ouvindo não estão entregando cara as pessoas acham que a pessoa no agro um trabalhador do agronegócio é um coitado um operador de máquinas ganha 10, 15 mil por mês uma máquina semelhante em nível de complexidade numa indústria vê se paga isso para o cara o trabalho no campo hoje é completamente diferente só que não recruta mais qualquer um aquela coisa do peão naquilo que a gente imagina ser um peão aquilo não tem mais só para trabalhos muito específicos agora o grosso do trabalho ele exige pessoas com tecnificação porque senão não acontece e essa complexidade está seduzindo a juventude que está voltando para o campo o Brasil é um país cujo água está rejuvenescendo diferente de Estados Unidos diferente de Europa diferente da Austrália que as pessoas estão envelhecendo e não estão conseguindo fazer sucessão aqui é o contrário aonde aonde tem processo produtivo com alta produtividade com desafio tecnológico basta ter internet que o jovem volta interessante ver pelo coisa completamente idiota agora mas ver pelo Tik Tok e Reels do Instagram de jovens empresários do agro tem arrodo é um segmento específico de pessoas do agro produzindo de adolescente início da fase adulta vinte e poucos anos produzindo conteúdo em torno da produção que ele está fazendo no interior é bizarro é um mundo que eu não conhecia que eu descobri faz pouco tempo em menos de uma semana da nossa gravação aqui do podcast teve um evento da comissão jovem da Farsul que eles fizeram um evento bem bacana eu tive o privilégio de ser um dos palestrantes fui eu Aldo Rebelo Caio Coppola e eles estavam com as inscrições encerradas uma semana antes que não cabia mais ninguém no auditório então existe esse movimento muito forte sim de retorno e outra coisa que as pessoas falam além da questão do baixo de valor agregado que é um erro e eu convido as pessoas para fazerem essas contas não acredite em mim não acredite em mim faça as contas vai lá no IBGE e baixa lá a planilha está prontinha é só uma questão de somar subtrair e dividir você vai ter as taxas de valor adicionado só que a gente fala muito isso e parece que o produtor rural então virou agora um popstar também não é bem assim não se faz isso sem indústria o agronegócio é um sucesso no Brasil por causa da indústria por causa dos serviços ou seja foi a indústria que fez a mudança tecnológica foi a indústria que deu esse fez esse upgrade então quando falam que o Brasil está se desindustrializando eu sempre me pergunto ele está se desindustrializando onde a indústria do agro não está se desindustrializando nem a que fornece nem a que compra essa está expandindo então será que nós estamos apostando nas coisas corretas será que nós estamos obedecendo as vantagens cooperativas será que nós estamos olhando para aquilo que nós temos mais condições de fazer e ganhar mais dinheiro essa é uma dúvida então a indústria e os serviços eu lembrei aqui da pesquisa que é serviço mas existem tem uma quantidade enorme de empresas eu tenho uma empresa de consultoria de assessoria econômica para o agronegócio agromânico nós entregamos para os nossos produtores para os nossos clientes o mesmo padrão de análise financeira de uma empresa listada em bolsa e eu acho que nós somos importantes por causa disso nem eu nem os funcionários vão nas fazendas a gente não tem o que fazer lá nós não empoeiramos os nossos sapatos e ainda assim nós somos importantes e vivemos do agronegócio com muito orgulho o mesmo vale a posição de economista chefe da Farsul eu não empoeiro os meus sapatos mas eu acho que eu sou importante e o agro é muito importante para mim porque eu vivo dele meu salário também vem dele ou seja o que eu quero dizer com isso que eu não preciso ser produtor rural para participar do agronegócio esse negócio do eles lá nós aqui é coisa de petista nós não somos petistas então não tem esse negócio de eles e nós só existe nós nós somos um Brasil que dá certo nós somos um Brasil que dá certo existem outros Brasis que também dão certo mas este Brasil dá certo e muito certo internacionalmente graças à agricultura graças à indústria graças aos serviços que juntos construíram esse negócio todo então com muita tecnologia com muita pesquisa com muito risco com muito investimento e com pouco estado maravilha essa é uma aula de agronegócio então vamos para as perguntas de patrões que são aqueles apoiadores que membros da nossa comunidade que dão um valorzinho a mais podem fazer algumas perguntas dos nossos convidados pergunta aqui do Souza Antônio o quanto o MST realmente incomoda o setor agro? as perguntas dos patrões são sempre fodas eles gostam de incomodar e essa pergunta do Souza é muito boa Souza imagina a seguinte situação a insegurança jurídica que se tem quando o MST quando ele invade uma propriedade ele destrói a propriedade ele sabe que ele vai ser retirado dali em pouco tempo mas ele vai lá e pega uma colheitadeira que custa 5 milhões e enche o tanque de combustível dela de terra abre lá a parte do óleo do motor e enche de terra e mais uma quantidade infinita de sabotagens que faz nas máquinas suas máquinas vão para o ferro velho depois de uma passada do MST ninguém te indeniza com nada o Estado não te indeniza disso daí eles matam o teu rebanho matam tudo até todos os cachorros eles matam e fazem questão de deixar morto estraçalhado que é para causar entram na tua na casa do produtor e fazem as necessidades no meio da sala no sofá espalham pelas paredes destroem a tua casa você leva anos para se recuperar de uma visita do MST e ainda há por parte do Estado brasileiro uma certa complacência com esse grupo bandoleiro bandido que terrorista eles são terroristas terrorista terrorista que esse país tem então o MST eu diria que ele atrapalha deste modo politicamente eu vejo uma sociedade descrente do MST porque eles eram muito bem vistos nos anos 80 nos anos 90 até inicio dos anos 2000 só que a sociedade ela aprende às vezes demora mas ela aprende a sociedade viu quem é o MST e nós temos 87 milhões de hectares com o MST e não tem produção nenhuma desse negócio então essa a sociedade cansou de certo modo e esse assunto Souza é um assunto medieval é isso que mais nos incomoda vamos lá por que que discutir esse assunto é algo medieval por que que a esquerda argumenta e qual o principal argumento da esquerda para desconcentrar o capital era isso que se queria muito bem o PIB da agricultura ela é 5-6% então se eu fizer uma grande reforma agrária eu vou continuar com 95-94% concentrado não vai dar nada agora quando é que fazia sentido na idade média na idade média a maior parte do PIB vinha da agricultura bom então lá era o momento de fazer reforma agrária agora não dá mais até 1900 podia fazer sentido fazer uma reforma agrária agora ela já foi feita ela já foi feita pelo mercado ela já foi feita naturalmente então é um grupo bandoleiro um grupo terrorista um grupo de bandido não as pessoas em si que estão lá debaixo da lona que lá são umas pobres criaturas aquelas pessoas ali a CPI do MST tem mostrado isso são submetidos a trabalhos análogos à escravidão trabalhos forçados tem grupos de disciplina eles apanham aquelas pessoas apanham tomam um tapa na cara que nem criança que nem apanham de palmada de vassourada de relhada então a maioria daquelas pessoas ali são pessoas de periferia que foram pra lá movidas por uma promessa que não se realizou mas eu não quero me dirigir a estas pessoas em particular acompanhem a CPI do MST tem muito material surgindo sobre isso agora as lideranças são terroristas são bandidos são bandoleiros deveriam estar todos presos boa tem uma outra tem uma outra pergunta de patrão aqui nessa mesma linha desse mesmo grupinho Rafael de Barba Antônio quem no agro lucra com PT no governo por que Maggi e outros apoiam o Barba ele trouxe uma pessoa em particular aí a gente tem que ter um pouco mais de cuidado fica tranquilo pra responder o que tu quiser porque enfim tem uma pessoa e aí nós estamos fulanizando aí a lei brasileira ela é clara sobre esse ponto agora vamos falar não vou me referir ao Maggi vou referir de uma maneira geral existem existem movimentos que fazem sentido por exemplo o próprio o próprio JBS vamos pegar uma PJ que é mais fácil o JBS que é chamado queridamente por JBNDES por que que o JBNDES ganhou esse apelido no governo do PT eu acho que explica em boa medida a pergunta do Rafael porque para alguns grupos todos muito ricos todos muito poderosos financeiramente o governo é generoso ele é generoso e com concessões com privilégios com acesso a determinados recursos que são inacessíveis para a maior parte da população mas isso não é uma característica do agro é isso que eu quero deixar claro isso não é uma característica esse modus operandi dos governos do PT é com o agro é com as empreiteiras é com a indústria de inovação enfim é com quem eles puderem cooptar esse é o negócio deles com quem eles puderem cooptar exatamente com quem eles puderem fazer business tem uma pergunta do Betiolo aqui Antônio a crise no setor da pecuária leiteira se intensificou Antônio a crise no setor da pecuária leiteira se intensificou em 23 devido às importações de leite da Argentina e Uruguai como competir nesse mercado sem taxar as importações como é que é o nome do patrão que perguntou Betiolo Betiolo o que está acontecendo ali é algo um pouquinho diferente tá está vendo por parte da Argentina principalmente uma competição ilegal aonde eles trazem produtos de outros países principalmente da Nova Zelândia e vendem como se argentino fossem depois de uma maxidesvalorização cambial que torna o produto importado mega barato de uma hora para outra por conta que a economia dele está uma zona e aí quando acontece essas coisas gera uma distorção no mercado imagina se o real de uma hora para outra fosse de 5 para 10 e olha que da Argentina foi bem mais que isso olha o nível de competitividade do produto brasileiro lá fora e a distorção que isso gera nos mercados não se pode o mercado ele tem regras uma das regras é não trazer produtos de outros países e vender como se fossem aproveitando determinadas circunstâncias legais e tributárias então em parte o que está acontecendo dessa disputa é isso outro ponto que eu acho que é importante salientar que o leite ele precisa também evoluir porque ele tem um aspecto social muito importante tem muito microprodutor produzindo só que o cara está lá num canto escondido no meio do mato produzindo meia dúzia de litros de leite e um caminhão tem que ir lá buscar esse leite e esse cara vai passar por uma estrada ruim etc isso aumenta o custo da cadeia então inegavelmente e não há o que fazer o leite já vem passando por um processo de exclusão de produtores nós já perdemos nos últimos 10 anos uns 35% de produtores de leite abandonaram a produção de leite e foram fazer outra coisa o que eu não vejo como um problema ok eu acho que as pessoas tem que produzir o que está dando dinheiro no passado o governo tentava ajudar essas caras depois deixou de acontecer esses caras estão se virando de outro jeito mas nós vamos ter que diminuir ainda mais o número de produtores vai concentrar vão ser produtores maiores com produtividades bem mais elevadas com uma logística muito mais favorável esse é o único jeito do nosso produto ser competitivo o mercado se adapta né dói mas não tem saída melhor uma pergunta do Arthur Weiler ao longo de décadas o agro no Brasil se beneficiou muito da expansão econômica e populacional da China com o arrefecimento chinês você acredita que a Índia traçará os mesmos passos o que podemos fazer para aproveitar este novo boom demográfico da classe média indiana que está por vir é baita pergunta geopolítica Arthur Weiler o Arthur Arthur baita pergunta Arthur eu dei uma entrevista uma vez na Gaúcha para quem não sabe a Gaúcha é um veículo de rádio aqui do do Rio Grande do Sul é a Rádio Globo do Rio Grande do Sul é a filiada eu que a China pagava o meu salário e a Índia ia pagar o salário do meu filho eu falei isso deu uma mega de uma repercussão muita gente ficou muito brava se sentiu violentada porque queria que eu dissesse que o brasileiro paga não é não é a realidade e o embaixador da Índia me mandou uma mensagem fiquei bem feliz com a mensagem dele porque eu realmente acredito nisso nisso que o Arthur está trazendo a China ela em primeiro lugar eu acho que ela tem muito o que dá ainda ela está desacelerando está desacelerando e não é pouco as causas nós podemos discutir não vou não vou aqui me alongar mas a China ela tem um PIB de 18 trilhões de dólares 5% de crescimento hoje equivale a 10% a 10 anos atrás em termos reais inclusive então eu não preciso que a China cresça 10% todo ano para me causar um impacto em termos de demanda que ele me causava em termos de crescimento eles vão continuar crescendo por um bom tempo em virtude de que eles estão com um PIB muito grande muita gente ainda para sair do campo e ir para a cidade muita gente pobre para virar classe média muita classe média para virar classe média alta e assim por diante a Índia ela é um país que tem um potencial imenso no entanto eles sim crescem a taxas bastante altas mas sob uma base ainda muito baixa eu vejo a Índia hoje como num patamar que a China estava nos anos 90 ou seja nós vamos começar a ver a Índia de fato no rolê daqui uns 10 15 anos e a e a China mesmo que ela esteja passando por um processo de desaceleração existe aquela região do sudeste asiático a ASEAN que são aquelas ilhas ali que que ali nós temos 800 milhões de pessoas crescendo enormemente a sua renda aumentando a demanda gigantescamente por alimentos então eu acredito que entre o que a China ainda tem para dar o que outros lugares que não são muito badalados porque são países menores uma Malásia da vida a Malásia não é nada porque é pequeno mas olha o que esses caras estão crescendo e olha o que todo mundo ali na volta a Malásia é pequena mas soma todos os pequenos ali pega uma Indonésia que perto de uma China não é nada mas tem uma enorme população então quando junta todo esse povo é muito crescimento de demanda é muita coisa para acontecer e eu acredito muito na Índia mas eu acredito na Índia daqui uns 10 15 anos para a gente sentir o efeito dela como demandante interessante tem a pergunta final aqui Antônio a gente já passou um pouco nosso horário mas eu vou ler uma pergunta longa vamos ver se tu concorda com as premissas e a tua resposta Leonardo S é sabido que os produtos de origem animal tendem a ter custos mais elevados em comparação com os de origem vegetal além de serem mais nutritivos e saudáveis entretanto devido a dificuldade de aumentar rapidamente a oferta desses produtos quando ocorre uma expansão na base monetária eles frequentemente experimentam um aumento de preço mais acentuado do que os produtos de origem vegetal influenciando os índices de inflação em resposta a esse fenômeno as autoridades frequentemente optam por excluir ou reduzir a representatividade desses produtos de origem animal nos cálculos das cestas de inflação o que pode mascarar a real magnitude dos índices inflacionários adicionalmente há um esforço de comunicação do Estado para desencorajar o consumo desses produtos com o objetivo de mitigar o impacto sobre a inflação como os profissionais da agricultura e da pecuária percebem e avaliam essa situação eu quero começar com os dois pontos que eu acho que não fazem tanto sentido porque o resto da pergunta me parece muito boa é um debate bem interessante a primeira questão de mascarar os índices de inflação o IPCA ele vem as suas ponderações partem da POF que é a pesquisa de orçamentos familiares do IBGE e simplesmente vai nas casas vai conversar com as pessoas e pesquisa o que as pessoas consomem então eu não eu não não vejo onde é que está a manipulação aí e outro ponto que ele aborda que eu não sou capaz de ter essa discussão é a questão de ser mais saudável que os produtos vegetais são mais saudáveis do que as proteínas animais eu não sou capaz de enfrentar esse debate porque eu não sou da área de saúde então eu não me sinto competente para tal a única coisa que eu quero ponderar é que nós somos onívoros por natureza e essa nossa forma nos desenvolveu para sermos enquanto espécie o que somos e as proteínas animais elas tem um papel nisso eu não vou deixar de comer carne nunca nunca quanto a velocidade existe sim ele tem razão nós conseguimos produzir muito mais vegetais proteína vegetal do que animal no mesmo espaço de tempo a proteína animal mais rápida que nós conseguimos fazer é o franco nós levamos em torno de 38 a 40 dias para conseguir produzir um franco e eu consigo produzir o mesmo tempo que eu preciso para produzir uma tonelada de frango eu preciso muito mais para uma tonelada de carne bovina uma carne bovina aí não melhorou muito a produtividade desculpe de derrubar mas só para falar do frango aí não melhorou muito a produtividade desde o meu tempo de escola técnica no meu tempo era 45 dias o frango agora já está 38 mas já é um baita aumento de 38 dias para 45 já é um baita aumento é que o use and bolt para diminuir 0,1 lá quando ele corre exato já está no limite então então a carne suína é uma carne que em 3 meses nós temos um pouquinho mais de 3 meses em 100 dias 110 dias nós temos também uma tonelada de carne a carne bovina eu levo anos então é um pouco difícil tratar as proteínas do mesmo jeito porque elas têm timings diferentes agora inegavelmente nós conseguimos produzir mais vegetais do que proteína animal em um espaço menor de tempo e muito dos animais são muito não os animais são alimentados com a produção vegetal porque eles sim são vegetarianos então nós nós não estresse que na impossibilidade de produzir comida para todo mundo talvez isso fosse um um debate posto mas eu não vejo isso não acho que eu vou ver isso em vida inclusive dá perfeitamente para as pessoas comerem o que elas bem entenderem que tem demanda para tudo o que não o que não dá para acontecer sim tá se nós resolvêssemos produzir todos nós orgânicos é e aí eu vou falar uma coisa super polêmica tá mas enfim é a minha opinião eu não como orgânico eu Antônio orgânico é o sem agrotóxico isso eu não consumo nada que seja orgânico não tenho nada contra quem consome nada contra quem consome os produtores que produzem orgânico são produtores rurais com quaisquer outros merecem todo o meu respeito e consideração só que eu como consumidor eu não consumo orgânico porque eu não quero comer morder algo que pode ter uma larva lá dentro eu não quero é um direito que me cabe não querer eu não quero se tem uma maçã que é desse tamanho normal e uma orgânica desse tamanho por que que ela é menor né porque ela passou todo o seu desenvolvimento sendo atacado por fungos por bactérias por pragas de toda a ordem que subdesenvolveu aquele 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 alimento e eu não quero eu não quero comer uma planta que foi atacada de todo de toda forma ao longo da sua vida eu não quero mas mas respeito agora qual é o problema dos orgânicos em si os orgânicos eles são muito menos produtivos muito menos produtivos eu sei que tem gente que vai ouvir não são são show me the data não 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 são todas as pessoas do mundo não existe lavoura orgânica que se compare a uma lavoura convencional em termos de produção então aquelas pessoas que defendem o consumo de orgânicos porque preferem consumir orgânicos mas defendem para si beleza meu aplauso meu respeito eu vou respeitar essas pessoas do mesmo jeito que elas me respeitam por não querer consumir orgânicos agora aquela aquele pessoal geralmente da esquerda que defende o fim dos defensivos agrícolas com aquelas discursos de que estão sendo envenenados que não sei o que que tudo é errado isso não é ciência está lá a Anvisa que mostra isso é mentira elas fazem um discurso de elite não tem coisa mais elitista do que defender isso porque se a produção cair pela metade e os alimentos triplicarem o promotor ali do ministério o público vai continuar consumindo alimentos porque o salário dele comporta o juiz também o professor da universidade federal também agora e aquela pessoa e o motorista do Uber o motorista do ônibus a moça que faz a limpeza na casa dessas criaturas elas vão conseguir consumir se os preços dobrarem triplicarem como é que vai funcionar esse negócio então essa questão dos orgânicos ela 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 me incomoda um pouco quando ela é politizada quando ela deixa de ser uma escolha individual e passa a ser uma imposição política boa eu ia comentar que o a gente tem um episódio eu acho que vários os temas que a gente tratou hoje que tu explicou tão bem Antônio a gente tocou neles né Júlio no episódio do otimista racional eu ia citar isso exatamente agora eu sabia porque você ia antecipar mas a gente fala sobre os orgânicos e tal sobre as inovações que houveram na agricultura que permitiram que houvesse o aumento da produção que comportasse todo o crescimento populacional que houve nas últimas décadas no último século e é bem interessante porque tu trouxe a experiência prática do dia a dia daquilo que o livro do otimista racional fala sobre o mundo inteiro que houve né muito legal dica de livro considerações finais e o teu arroba pro pessoal te seguir Antônio bom vou começar com o meu arroba e vou terminar com as considerações finais o meu arroba é antôniodaluz underline economista antôniodaluz underline economista tem instagram facebook tiktok eu procuro produzir materiais falando de uma maneira geral eu também tenho um podcast que é o panorama macroeconômico e o agronegócio que é da ecoagro sai toda segunda-feira de manhã fazendo análise macroeconômica e também trazendo algumas questões de agronegócio panorama macroeconômico agronegócio e bom eu gosto muito de livro eu leio bastante eu acho que essa estante aqui é diferente daquele cara lá do jurídico aquele jurista lá que caiu isso é um livro de verdade eu sou inclusive muito ciumento com meus livros eu vou dar uma dica de um livro que eu acabei de ler e que mexeu comigo que é o Nó de Salomão que eu devo ter ele aqui só deixa eu pegar aí eu quero lembrar o nome certinho Robert Kutter Robert Kutter e Hans Bernard Schaeffer esse esse livro Nó de Salomão ele trata do da relação do direito com a economia que é uma coisa que eu tenho lido muito desde que o Supremo Tribunal Federal nossa querida amada corte eu quero deixar claro que eu amo a corte brasileira então a senhora por favor não venham me prender vocês são supremos pra caceta vocês são foda pra burro eu amo vocês eu amo vocês eu amo vocês não me prendam porque eu amo vocês não tem nada que ver aqui com o Júlio com o Fux que fica falando mal de vocês eu não tenho nada de ver com o Saturno tu já viu o vídeo aquele do do Felipe Trielli acho que é Felipe Trielli que ele fez uma paródia com o IMCA dizendo ninguém vai falar mal do STF já viu? vou colocar na show notes é muito boa essa paródia e tem aquele outro lá do do Alexandre de Molar como é que é pô eu me esqueci é bom enfim o nosso grande líder o nosso grande líder o nosso amado líder Alexandre de Molar Alexandre de Moraes ele é sem dúvida o grande jurista do mundo do planeta ele é até inclusive eu acho o seguinte eu como gremista agora nós viemos no final de semana que nós perdemos um jogo bobo para o Santos tem que ter alguma intervenção do Supremo na escalação do Grêmio não é possível não é possível e mas eles só agem se provocados claro eles não querem intervir em nada eles só agem se forem provocados então nós temos que criar uma associação que os provoque até inclusive está muito próximo o dia que a seleção brasileira vai ter algum tipo de intervenção o técnico lá vai chamar o fulano o Fux o Júlio aí o Supremo lá não não esses dois aí não tem que ser o fulano e o fulano está muito próximo esse dia mas só acontecerá se forem provocados nós não podemos esquecer que eles não agem autonomamente é só se provocar então o nó de Salomão ele trata ele mostra como o direito pode erradicar a pobreza das nações então o direito ele costuma ser visto como um entrave né e só que isto tem acontecido de fato no Brasil um juiz toma lá uma decisão seja lá qual for como por exemplo soltar pela 15ª vez um assassino que vai lá e assassina uma mãe na frente dos seus filhos como aconteceu em Porto Alegre há alguns anos atrás o direito também ele pode ser uma via de facilitação de organização de fluidez do processo e esse livro mexeu muito comigo eu tenho tentado ler bastante coisa sobre direito e economia porque eu não tenho dúvida que um dos grandes problemas do Brasil é a disfunção do judiciário e aí entra Ministério Público bota tudo nessa bolsa os caras vivem sentados num pudim muitos deles não estou dizendo são todos mas muitos vivem num mundo sentado num pudim dentro de uma bolha e essas características elas precisam ser refletidas e existem algumas literaturas que nos ajudam a pensar sobre este que eu não tenho dúvida que é um dos grandes problemas do desenvolvimento brasileiro é o direito jogando contra e não a favor do desenvolvimento do crescimento coisa do tipo então o Not Salomão do Robert Kutter do Hans Bernand Schaeffer é um livro bem bacana e que eu acho que o pessoal vai gostar boa maravilha sobre o episódio do Otimista Racional que eu ia citar era só uma coisa um pouquinho diferente do que o Fugue citou é o episódio 221 pessoal que é sobre o livro Otimista Racional um dos livros que por enquanto está no meu top 1 desse ano que eu li é muito bom e tem uma parte desse livro que é só uma citação ele não aprofunda no tema mas é uma afirmação que ele faz sem fonte inclusive e daí depois eu fui atrás das fontes que é a coisa mais importante que o campo produz que não foi falado nesse episódio aqui e não é falado por quase ninguém e ele afirma categoricamente o Matt Ridley que o campo produz pessoas o campo a densidade daí depois eu fui atrás deste dado vou colocar um artigo publicado no PubMed que cita que a densidade populacional que a fertilidade está completamente correlacionada com a densidade populacional então a cidade vive por causa do influxo de pessoas que o campo manda então o campo não manda só comida para a cidade manda as pessoas que é o principal capital que existe dentro de uma cidade e isso a gente relega muito isso é uma coisa que não está sendo falado muito ultimamente só algumas pessoas o Elon Musk está capitaneando isso que é a crise populacional que é uma das principais crises que estão surgindo e isso o campo contribui também o ambiente rural faz as pessoas terem mais filhos isso é muito verdade e aqui em Porto Alegre o que tem de construtora que veio do interior e essas construtoras vieram construir prédios em Porto Alegre porque tem um fluxo do interior muito grande de pessoas a natalidade esse artigo do PubMed diz a natalidade nas grandes nas cidades nas grandes densidades ela é ela é negativa ela vive porque o campo tem influxo e o e o Matt Ridley fala lá no Otimista Racional que isso foi durante toda a história não é uma coisa recente nossa toda a história da humanidade as cidades sempre dependeram do campo para o abastecimento populacional quando o campo de volta da volta começa a quebrar a cidade quebra porque em algumas gerações ela termina isso é bem interessante é um excelente ponto aí caso tu queira quem está nos ouvindo queira se aprofundar é algo interessante que o campo produz pra gente a gente não dá conta vou observar isso aí ah e a minha consideração final quero só agradecer muito pra vocês o convite eu fico muito feliz de estar do outro lado hoje do podcast Tapa na Mão Invisível eu vocês são minhas companhias nas viagens por aí com conteúdo sempre sensacional com uma contribuição de vocês e dos entrevistados muito bacana então pra mim foi um privilégio não só em meu nome mas em nome da Federação da Agricultura também foi muito bom ter estado aqui com vocês hoje nesse episódio nós que agradecemos Antônio foi uma aula magna de setor rural brasileiro eu adorei vamos ver futuramente mais episódios já sabemos agora que temos um mega especialista pra tratar de campo no Brasil e muito obrigado Antônio pelo teu tempo até a próxima até a próxima um abraço a todos até mais abraço Tchau Tchau